Com o projeto do muro em andamento, outros problemas surgiram, desta vez dentro da cidade. A escassez de alimentos levou a casos de empréstimos para alimentos a taxas de juros exorbitantes. Neemias enfrentou os ricos que estavam se aproveitando de seus companheiros judeus e exigiu que parassem com tudo isso. Ele ressaltou que, embora ele próprio tivesse direitos como governador, ao auxílio legal e generoso de moradia e refeição, ele pagara do próprio bolso todas as despesas para si e para seu grupo. De fato, amigos, a situação era muito complexa, porque, além de cuidar da reconstrução da cidade, Neemias teve que administrar problemas internos, como acabamos de ver. Neemias não se conformou. Usou sua autoridade para convencer os nobres e magistrados a devolverem as propriedades dos mais pobres. Você que é líder precisa aprender com Neemias. Precisamos liderar os outros, tanto por instruções verbais como com o nosso comportamento pessoal. E lembre-se de uma coisa, é correto cuidar das coisas, mas é melhor cuidar das pessoas. Aliás, uma característica essencial de um bom líder é demonstrar sensibilidade diante das necessidades das pessoas. Quem age assim está imitando ao próprio Deus. Ótimo dia para você!